Boa tarde pessoal, voltei aqui, eu e minha mãe aqui Aquela hora eu levei Três volumes pra trás, tem que ir carregando Olha aqui o que a gente viu Aqui ó, a pombinha tá lá na frente A mãe do bichinho, ó Tá voando, não dá pra ver não Olha aqui que coisinha fofa Olha só pessoal, ó Olha que coisinha linda Duas pombinhas Duas remansãzinhas Eles vão plantar soja aqui amanhã ou depois Que dó, vai passar por cima Pra o gosso matar Vamos ver né Deus guarda né gente A mãe dela tá lá na frente, eu acho que não vai dar pra enxergar Não Tá batendo as asas lá na frente Não vai dar pra ver não É isso aí gente Tá eu e minha mãe aqui agora Terminar o vídeo aí pra vocês Com a imagem dos dois aí ó Que coisinha fofa, olha Dá vontade de levar embora pra criar Amanhã vocês vêm plantar, eu vou tirar elas daqui E vou lá vai embora E vou lá vai embora Tchau 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 Tchau